Fala galera legal no meu canal do YouTube, aqui quem fala é o Mr. Locke e hoje eu trago até vocês o meu primeiro vídeo do quadro Você Conhece de 2015 E vamos começar esse ano legal? Vamos começar esse ano falando sobre o filme Operação Big Hero Que tem a parede infantil, mas é bem legal, é um filme feito pela Disney, baseado nas HQs da Marvel Pra quem não lembra, a Marvel foi comprada pela Disney, então os direitos das publicações da Marvel também é direitos da Disney E tem uma coisa muito legal, que o Stan Lee aparece no filme, isso mesmo, o mestre Stan Lee Para as crianças mais novas que não conhecem o Stan Lee, eu vou explicar pra vocês quem é ele Tecnicamente, vocês estão vendo agora a imagem de vários personagens da Marvel Tecnicamente, ele fez a grande maioria desses personagens, a maioria, ou se não todos os personagens da Marvel O Stan Lee passou por uma etapa desse personagem O Stan Lee é o mestre de criação da Marvel Muitos personagens que vocês gostam, como Homem de Ferro, Homem-Aranha, Hulk, foi feito pelo Stan Lee Esse cara é um gênio e é muito bom Todos os filmes da Marvel, ele aparece E nesse Operação Big Hero não foi diferente, mas ele fez até um papel Eu vou colocar pra vocês agora um trechinho Vou pegar o treino dublado mesmo Onde o Stan Lee comenta como que é trabalhar num filme da Disney Ele fica super emocionado, ele até se sente como uma criança trabalhando ao lado da Walt Disney Então eu vou deixar a estrela pra vocês E quando eu voltar, eu explico a história do filme E as assim Jatos Força total Sabe, é engraçado, quando eu era criança, Walt Disney era para mim o máximo E pensar que agora eu faço parte de um filme da Disney Não consigo descrever o que estou sentindo Esse cara só pode ser um super vilão, pessoal É muito louco Não há nada mais divertido do que dublar Eu adorei fazer isso Filho Pai? Levanta, vai, 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 vai Precisa disso, vai me infartar Quer ver? Não, 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 não É força de expressão Operação Big Hero é tão bem feito Que saber que algo dele foi inspirado em alguma coisa que fizemos na Marvel É empolgante pra mim Estou ficando emocionado Vai ficar tudo bem Pronto, pronto Legal, né, galera? Bem, pra quem não conhece o quadro Você conhece uma pequena explicação de novo o que ele é Nesse quadro eu vou explicar um pouco a história dos personagens Como que é o filme seriado do anime Pra quem assistir, se inspirar e querer ver Porque nesse tempo que nós estamos muito corridos Não tenho um tempo para assistir tudo de uma vez Mas o meu trabalho é esse Eu assistir e falar para vocês sobre Bem, como vocês precisaram perceber Operação Big Hero é um filme da Disney Com elementos inspirados da série de quadrinhos da Marvel Como vocês puderam perceber no trailer O personagem principal tem uma armadura vermelha Estilo Homem de Ferro É bem divertido Vamos falar primeiramente do personagem principal Que se chama Hiro Hamada Hiro Hamada mora numa cidade Que é uma mistura de São Francisco com Tóquio Dá pra ver que se passa no Japão Mas é um Japão um pouco mais futurista Tem uma tecnologia de lá É muito avançada É bem legal você ver a tecnologia avançada Hiro começa Numa batalha de robôs clandestinas Apostando dinheiro, tudo mais Aí depois de ele vencer essa batalha O seu irmão Tadashi Hamada chega O tira do local Mas infelizmente a polícia estava passando no lugar E como que era uma luta clandestina Todos os integrantes foram presos Inclusive os dois Mas eles foram retirados da cadeia um pouco depois Mas Hiro no mesmo dia que foi preso e saiu Ele teve a ideia de participar de outra luta Pra conseguir mais dinheiro ainda Quando seu irmão em vez de levá-lo pra luta Leva ele pra sua universidade Onde mostra o clube de robótica E é uma coisa que eu queria falar pra vocês Pessoas Que eu já vi crianças perguntando se isso existiria mesmo Clube de robótica existe Vários locais do mundo existem Acho que até no Brasil tem algumas universidades com clube de robótica É uma coisa que existe São pessoas que estudam sobre robótica Ou criam robôs É uma coisa que está acontecendo É uma coisa real É claro que não é no nível Que estava na Operação Big Hero Porque se lembra Se passa num futuro Vamos dizer assim Ao mostrar seu irmão O clube de robótica Aparenta Aparece os outros personagens principais da história Que é o Fred É o garoto propagando a universidade Nem estuda lá Mas ele é um gênio Super inteligente Mas é aquele Sabe aquele inteligente burro Que ele é tapado É muito engraçado Mas ele é muito inteligente É bem legal Outro personagem da história Que é a Gogo Tomago É meio estranho Eu estou lendo aqui o nome dos personagens Porque no filme Só falam tipo uma vez Depois Não mencionam o nome dos personagens Então você não consegue gravar o nome dos personagens Tirando do principal Os outros ficam só de relance mesmo Você só consegue decorar Tipo quem é quem Mas a Gogo Tomago É um pouco simpática É muito atlética E é uma grande amiga Apesar de sarcástica Outro personagem é o Wasabi Cara Esse aí é um dos meus Acho que é o meu favorito do filme Ele é muito legal Ele é inteligente Ele tem um transtorno compulsivo Ele é meio Como fala Falta de segurança Ele tem uma organização muito alta Ele é aquela pessoa que quer tudo No mesmo lugar Bonitinho Nada sai desse lugar Ele é bem legal E a última personagem Que tem que mencionar É a Roney Limon Ela é uma especialista em química E cria um Como pode dizer Compostos Químicos bem legais Ela tem efeitos muito legais Acho que um dos pontos fracos desse filme Foi essa parte Como eu tive que ler 100% Da internet Pra falar dos personagens pra vocês Porque os personagens Eu poderia falar Tipo Essa é atlética Esse é tapado Esse é inteligente Não dão muita característica Pra você Pra você deixar o personagem Na memória Pra você gostar do personagem Como muitos filmes fazem É um pouco o que acontece No filme dos Transformers Você acaba Só decorando As características E os nomes dos principais E os secundários Como esse Ficam muito de lado Você só consegue decorar O que ele faz E as cores das roupas Muitas vezes É assim É uma coisa triste E aconteceu de novo Nesse filme Mas os personagens secundários São legais Mas não deram muito foco neles Mas depois do irmão do Hiro Mostrar a universidade E os amigos dele Que estavam estudando Ele mostra A sua última invenção Que é Baymax Baymax é um robô gigante Criado por Tadashi E é um médico Isso mesmo Esse robô é médico Tadashi o programou Pra ser um curandeiro Ele tem milhares De programações De autocura Ele analisa As pessoas Pra ver se ele tem Alguma dor Alguma doença Já recomenda Como vai curar Ele é aquela pessoa É um daqueles robôs Que poderia salvar o mundo Vamos dizer assim Que ele for num hospital Só de olhar a pessoa Ele consegue ver A doença da pessoa Como curar a doença Como fazer o tratamento É bem legal O Tadashi criou ele Como se fosse pra salvar o mundo Salvar muito as pessoas E também Ele tem uma aparência Um pouco bonitinha Até esse corpo de Parece que é Marshmallow Me lembrando um pouco Do Aquele homem Marshmallow Do filme dos caça-fantasmas E após mostrar a universidade Hiro conhece o professor Do seu irmão Que é um gênio Criador de várias coisas Da robótica Atual do filme Depois de conhecer Hiro ficou super empolgado Para entrar na universidade Aí ele pergunta Para o seu irmão Como que ele entraria Aí ele fala Que sua escola Uma vez por ano Faz uma amostra Para quem quer ser aluno Onde você tem que inventar Uma coisa E se sua invenção For tão grandiosa Ele chama você Para ser aluno Então Hiro Passa por muitos Muitos dias Pensando o que bolar Ele acaba inventando Uma coisa Sensacional Vou pegar Um trecho no YouTube Dessa cena E vou colocar Para vocês verem Agora Legal não é Vou explicar um pouquinho Que a cena que vocês viram Que acho que eu nem vou conseguir Achar dublado Essa cena O que que é Hiro fez vários Robôs imãs Uma quantidade Extremamente enorme De robôs imãs E ele controla Os robôs com a mente Então tudo que a mente Dele pensa Os robôs recria Se o Hiro quiser Que os robôs Façam uma ponte Os robôs irão Fazer uma ponte Isso é incrível Para a tecnologia atual Seria uma coisa Extraordinária Porque como até mostra No filme Uma estrutura Um prédio Que levaria meses Para ser feito Pode ser feito Em alguns segundos Usando esses robôs E também Se você parar Para pensar É um super poder Muito maior Que outros personagens De personagens Da Marvel Teria Eu estou falando De poderes Personagens Porque isso aí Inspirava Na graquisa da Marvel Então É na clara Que eu vou Falar sobre os personagens E subpoderes Após mostrar isso Hiro é aceito Na universidade Só que antes Um homem Se interessa Em comprar Sua invenção Para vendê-la Para comercializá-la Aí Hiro não aceita A venda E vai embora Aí acontece uma coisa Que é meio clássica Nos filmes da Disney Quem é mais velho Vai entender um pouco isso Mas vou explicar agora Para as crianças Que não estão muito acostumadas Nos filmes da Disney Temos certeza De duas coisas O final vai ser bonito Vai ser aquele final emocionante E numa parte No começo E no meio Vai ser triste Todos os filmes da Disney Vai ter um começo Ou meio triste Uma coisa para fazer Quem assiste Emocionar Se gostar mesmo da história A história foi bem trabalhada Que é uma coisa que a Disney Foi um pouco pecando Depois dos anos Mas a Operação Big Hero Fez um grande avanço Que é o que? O prédio onde estava Se mostrando As experiências As invenções Na verdade Pega fogo O irmão de Hiro Vá até lá Para tentar salvar O professor dele Que estava lá dentro Mas acontece Uma explosão E infelizmente O irmão de Hiro Acaba morrendo É meio triste E não é spoiler Porque isso acontece Em nem 20 minutos de filme E também não dá Para contar mais para frente Sem falar que o irmão dele morreu Após dar morte Seu irmão Hiro fica muito depressivo Ele abandona Até a robótica Ele nem se inscreveu Na faculdade Ele ficou Largado Ele fica o dia inteiro Sentado Sem fazer nada Num momento desse De depressão Ele descobre que Baymax Estava no quarto Do seu irmão Depois de umas cenas Com bastante humor Hiro descobre Que uma das peças Dos robôs Que ele tinha feito De imã Estava se mexendo Sozinho Ele até acha Que o robô Está com defeito Baymax Pergunta para Hiro Se pode curar O robô Tentar consertá-lo O Hiro Falou que tudo bem Aí Baymax Descobre que o robô Estava apontando Para algum lugar Aí o Baymax Vai andando Pela rua Até descobrir o lugar E Hiro Para não causar Muita confusão Na cidade Segue Baymax Ao seguir Eles chegam Num armazém Nesse armazém Descobrem Que um cara Que eu tenho Que dar um destaque Para esse cara Que Você deve estar A imagem dele agora Tipo Ele está usando Sobretudo preto E uma máscara Que sem brincar É uma máscara Que me lembra muito As máscaras de Hollow E Bleach É bem legal Ele descobre Que esse cara de máscara Está fabricando Os robôs do Hiro Fazendo em grande massa Enquanto o Hiro Fez uma pequena porção Ele está fazendo Dez vezes mais Fazendo coisas Muito maiores E ele Consegue controlar Os robôs também Ele ataca Hiro e Baymax Que acaba fugindo Para não se machucar Depois de Falar para a polícia Sobre isso Ninguém acreditar Hiro tem um plano Dele mesmo Derrotar esse cara E retirar Os robôs dele Para ele não causar Mais nenhuma confusão Então ele pega Baymax E o reconstrói Faz uma armadura De proteção para ele E muda suas configurações Colocando Arte de luta Para ele aprender Depois de feito Tudo isso Hiro volta Para o armazém Para tentar achar O homem da máscara Mas ele não estava No lugar Depois de um pouco De procura em containers Ele descobre Que o homem da máscara Estava no fundo do mar Petirando Um determinado container Objeto Do fundo do mar E ele acaba E ele acaba vendo O Hiro e o Baymax Aí eles acabam Entrando em confronto O Baymax Acaba perdendo E o Hiro Acaba fugindo Junto com ele Enquanto foge Os amigos Do irmão de Hiro Da universidade Chegam ao local Que o Baymax Ligou para ele Como fosse O meio de um tratamento A depressão O Baymax Tem uma mente Meio inocente É bem divertido Depois de fugir Do homem da máscara Hiro tem a ideia Que ele sozinho Não conseguiria parar Aquele cara Eles precisam parar ele Antes que alguma coisa De ruim aconteça Ele usando Na própria invenção De Hiro O que ele faz Ele junta Todo mundo E cria armas Armaduras Para eles Virarem super heróis Cada personagem Teria Uma armadura específica Um poder específico Vamos falar um pouco Da ordem O Hiro A armadura dele Acho que nada mais Do que proteção Mas as mãos E pés dele Tem como se fosse Dispositivos Para ele ajudar A autocontrolar O Baymax No modo manual O Baymax Ganha uma armadura Como eu disse Parecida com O Homem de Ferro Ele ganha asas Propulsores Ele pode voar E seus socos Ele pode disparar O soco A uma distância Com uma força Muito grande É bem legal Os poderes do Baymax O Fred Aquele loucão Ele tem o sonho De virar um lagarto Cospidor de fogo Então o Hiro Faz uma roupa Para ele de lagarto Onde ele tem Super força Saltos muito altos E dispara fogo É uma coisa Que ele sempre quis E comer meio loucão É isso Mas é bem divertido Porque eu vou colocar A imagem dos 5 aí Tipo Cada um está com armadura Para salvar o mundo Ele se veste De monstro Galera Tipo O que isso tem a ver Se veste de monstro Para salvar o mundo Mas ok Ele se transforma No que ele mesmo Chama de Fredzilla A Gogotomago Como ela era Meio fascinada Por velocidade Motos Hiro dá uma roupa Para ela Para ficar extremamente rápida Que pode jogar Até discos cortantes A velocidade dela É bem alta É claro Que não é comparável A Mercúrio Das HQ da Marvel Mas ele é bem rápida O Asabi Como eu disse Que era o meu personagem Favorito do filme Ele tem uma dor de proteção Em seus braços Ele consegue liberar Lâminas de plasma Uma pequena aula de física Para vocês Plasma na verdade Existe na vida real mesmo Para não entrar em muitos Detalhes químicos Difícil As coisas É como se fossem chamas Que são Tipo como se fossem modeladas Para cortar algumas coisas Existe mesmo Eu devo ter procurado Algum trecho no Youtube Mostrando para vocês Como corta facilmente Peças de metal Chapas de metal É bem legal o plasma A Rony e Limon Ganham uma bolsa Essa bolsa está cheia De esferas químicas Que pode fazer vários efeitos Como fazer Uma bolha de prisão Congelar determinados lugares Ela consegue organizar Qual bolha vai sair Da sua bolsa E utilizar É bem legal E o objetivo deles É parar o Homem da Máscara Sem causar danos a ele Sem precisar matar Simplesmente pará-lo E tirando sua máscara Que possivelmente Sua máscara Que controla os robôs Que o Shiro criou E esse é o filme Temos um vilão Temos os heróis Os heróis vão lutar Contra o vilão Vai ter aquela coisa de triste Os filmes da Disney Esse filme é muito bom Tem uma trilha sonora Muito legal Vale muito a pena Até vocês escutarem No Youtube Depois do filme A trilha sonora A dublagem do filme É muito boa Faz muito tempo Que eu não vejo Uma dublagem desse nível Temos personagens Muito marcantes Da dublagem Como se não me engano O Marcos Mion Dublou o Fred É muito legal isso Pra quem não conhece O Marcos Mion É um fera de comédia Ele é muito bom Hoje em dia Acho que ele é apresentador Do Legendários Quando a Operação Big Hero Foi anunciado Eu não dei muito valor mesmo Mesmo eles falando Que eu era inspirado Na HQ da Marvel Eu fiquei pensando Ah, deve ser mais um filminho chato Acho que na época Tinha acabado de sair Frozen Tava todo mundo Querendo assistir Frozen Falando que Frozen Foi a revolução Onde a Disney Deu um salto De animação Roteiro Mas nossa Quando eu assisti o filme Eu assisti o filme Muito ruim Chato Não foi do nível da Disney Aí eu perdi muita esperança Assistindo a Operação Big Hero Aí eu dei uma chance Pro filme Que tava dizendo Que o filme tava legal Eu assisti Não me arrependi É muito legal mesmo Se você gosta Ainda mais da HQ da Marvel Assista É bem divertido E esse é um dos filmes Que dá muita chance Pra ter uma sequência Eu acho que a sequência Ficaria naquele meio termo Tem alguns filmes Que fazer uma sequência Tem de tudo pra dar certo E alguns filmes Tem de tudo pra dar errado Nesse filme É nesse meio termo Tem chance de dar certo Mas também tem muita chance De dar errado Mas é legal o filme Recomendo vocês assistirem Eu acho que já tá saindo DVD Saiu no final do ano passado O filme E é muito legal Recomendo mesmo Vocês assistirem E também é bem legal Porque tem até o Stan Lee O próprio Stan Lee Dublou seu próprio personagem Deve ser uma honra Pra ele fazer isso E o filme Tá um pouco puxado Pra aquela coisa Que a Marvel faz Que é todos os personagens Tem aquela veia De comédia O humor do filme É muito legal A história É muito bem trabalhada É como o próprio Stan Lee Disse no filme No trailer O filme está muito legal As crianças que assistem Vão adorar Os adultos também Se gostam daqueles da Marvel Dá chance Que gostam de animação Que nem eu Vão gostar bastante Desse filme Bem galera Mas esse foi o vídeo de hoje Eu queria mostrar pra vocês O filme Operação Big Hero A minha avaliação Sobre o filme é É um bom filme Tem animações legais Tem umas coisas chatas Mas as coisas positivas Vale muito mais a pena Que a chata É um filme recomendadíssimo Ainda mais se você gosta De animação Ou se você quer Achir um filme Com a namorada Com o filho Com a filha É muito legal Bem galera Espero que você gostasse do vídeo Se gostou Dá um like Comente se quiser Compartilhe com os amigos Pra ajudar A divulgação no canal Bem galera Um abraço a todos Tudo de bom pra vocês E até o próximo vídeo E na descrição do vídeo Vou deixar algumas músicas Do filme que eu gostei Bem galera Um abraço a todos Fui